Provedor de Direitos Humanos no Justiça lamenta o atendimento notariado balcão ao povo. Provedor de Direitos Humanos no Justiça, Virgílio da Silva Guterres Lamucan lamenta o atendimento notariado ao município de Bocão também considera o atendimento diário para o povo. Também, Lamucan orienta o atendimento notariado para o GPDHZ e a investigação que não tem motivo de alas. Orienta uma direção relevante, fiscalização, monitorização, bucatene, pormenores, tambaçamos na maté. O atendimento não é, mas a gente precisa ter o atendimento de Bocão também, mas o atendimento não tem que ir lá e o atendimento é apropriado para o GPDH. Lamucan mostrou o notariado de Sira e o município de Bocão também criou fatos em especialidade para o atendimento do idoso Sira, mas o tratamento de documentos. O provedor lamenta a situação, mas o GPDH vai entrar em Sira e o serviço público tem prioridade para o idoso Sira, o ensino de rua, o deficiência, tem que estar prioridade. O prioridade é o que é o serviço público especial para o Sira e o serviço público tem que estar em Sira. Caso não aconteça, e logo na segunda semana, matem a Justina dos Reis, a Rússia Aldeia, Carano, 1ºC, abafá-la, posto administrativo que ele cai, vai ir recinto o edifício conservatório Bocão, ato tratamento de documentos, certos de um batismo, no bilhete de identidade, mas ela consegue salvar a vida. João Carlos Maritura Costa, Jemén